Música Esse período da vida é um momento bem legal e bem importante para aquelas mulheres que desejam mudar a sua alimentação, porque elas têm uma motivação a mais, que é o bebê. É importante a gente enfatizar que a mãe tenha hábitos alimentares mais saudáveis, porque isso vai favorecer lá na frente, na vida toda, desse nenenzinho. A gente sabe que o ganho de peso excessivo na gestação, a obesidade, ela vai influenciar no acometimento de algumas doenças que essa criança poderá ter. E isso também aumenta os riscos e complicações na própria gestação. Em cada trimestre da gestação, as mães têm um ganho de peso ideal esperado pelos profissionais de saúde. Por isso, uma boa alimentação é essencial. Organizar minha alimentação pensando em alimentos mais naturais, que a gente chama de innaturas ou minimamente processados, que são aqui as frutas, os vegetais, os legumes, arroz, feijão, carne. É uma alimentação mais saudável possível. Para prevenir algumas doenças e garantir o crescimento saudável do bebê, também é importante que alguns alimentos sejam evitados. Alguns alimentos ultraprocessados, que têm muito açúcar, muito sódio, o famoso refrigerante, que todo mundo consome bastante. Evitar, evitar balas, essas batatinhas ou salgadinhas, o chocolate. Em geral, o ideal é que evite. E você sabia que ainda dentro do útero, os bebês têm o primeiro contato com os sabores dos alimentos ingeridos pela mãe? Hoje em dia, a gente tem estudos que têm realmente influência do que a mãe come na gestação, na formação do paladar desse bebê que vai nascer. Frutas, legumes, proteínas, produtos industrializados. Mas afinal, o que é mito e verdade na alimentação da gestante? O chimarrão tem cafeína, então a gente deve evitar o consumo. Pode consumir em pequenas quantidades. O gestante pode tomar café, mas em pequena quantidade. Pequenas doses já chegam lá no bebezinho, então não pode. É bom evitar, né? As carnes cruas e mal passadas, a gente sabe que podem ter alguns micro-organismos que podem ocasionar doenças. Se não souber da onde vem, sim. Se for em casa, a gente pode higienizar bem os alimentos, usando um produto específico para higienizar alimentos ou até mesmo a água sanitária. E aí não tem problema, pode consumir os alimentos crus. A gente sabe que tem um poder abortivo, então tem que evitar a quantidade.